Boa noite Tite, Léo José do Colômbia do Flá. Agora o Flamengo acabou de publicar sobre o De La Cruz, que teve um problema no joelho e já é um novo problema físico que o Flamengo precisa enfrentar. Já teve o Léo Pereira, o Bruno Henrique e agora o De La Cruz é a bola da vez. Como que você, como que a sua comissão técnica lida com essa sequência de problemas físicos no elenco? O problema do De La Cruz não é físico, é médico clínico. Foi um trauma, foi um impacto que já no intervalo ele estava sentindo e que no segundo tempo ele pediu para sair, eu acho que era um tempo mais, ele pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Quem pegar o tape, quem ficar cuidando, ele faz sinal. Para mim tem a condição da substituição. Jogos que são uma exigência física muito grande e a nossa função do departamento de fisiologia, físico, mas no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo. Música 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 Música